Existem várias causas de demência. A demência compromete a memória, compromete o aprendizado, em alguns casos compromete o comportamento. A principal causa de demência é Alzheimer. 54% dos casos de demência são devidos ao Alzheimer. 16% é devido à demência chamada vascular. É o oxigênio que não está chegando direito no cérebro por um problema vascular. E 30% são todos os outros restantes, que são várias classificações diferentes. Então, quando uma pessoa começa com demência, a primeira coisa que se pensa é em Alzheimer. Existe uma série de testes, nenhum deles totalmente completo, mas combinados, dá para você fechar o diagnóstico de Alzheimer. Então, o paciente passa por uma bateria de testes, tanto testes psicológicos quanto testes de imagens, e aí é caracterizado que aquele paciente tem a doença de Alzheimer. E, como eu disse agora, não é o remédio que vai resolver. Porque, em geral, os remédios para Alzheimer, eles não fazem muita diferença e são remédios cheios de efeitos colaterais. São remédios usados para diminuir a enzima, para inibir a enzima, que destrói a cetilcolina. Porque uma das coisas que aparecem no Alzheimer é a deficiência de um neurotransmissor chamada cetilcolina, que é metabolizado por uma colinesterase. E aí, a inibição dessa colinesterase faz com que a cetilcolina fique mais lá e, teoricamente, melhore a sintomatologia. Mas os resultados são muito, muito pequenos. O cérebro não tem reservas para oxigênio. O cérebro não tem reservas para vitaminas, não tem reservas para minerais, não tem reservas de qualquer tipo de nutriente. Então, quando tem uma deficiência nutricional, o cérebro é o primeiro a sofrer. E não é só isso, não. Além do cérebro não ter reservas para oxigênio, para glicose, para nada disso, ele também se oxida com mais facilidade. Já que 70% do cérebro é constituído de lipídios e os lipídios sofrem peroxidação lipídica, ou seja, se oxidam, se deterioram. Então, o cérebro é muito vulnerável à peroxidação lipídica. Então, além de não ter reservas nutrientes, ele também estraga com facilidade. Então, você some essas duas coisas. Então, é muito comum quando você tem uma deficiência nutricional que isso afeta sobremaneiro o cérebro. Por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, ou uma deficiência do ômega 3, doxiexanoico, DHA, faz uma diferença brutal na cognição. Mas eu gostaria de fazer um comentário aqui, que tem um termo que agora está sendo usado com muita frequência na literatura, que é a chamada prisão cognitiva. Nós estamos falando aqui de declínio cognitivo, mas eu quero realçar a prisão cognitiva. A prisão cognitiva é aquele médico que estuda na faculdade, põe um monte de ideias na cabeça, e se não tiver dentro daquelas ideias, não serve para ele. Eu vejo isso muito na medicina. Essa prisão cognitiva. Tudo aquilo que eu não aprendi na escola, não é verdadeiro. E na nossa vida, em geral, a gente faz prisões cognitivas. A gente desenvolve uma série de crenças que vão governar a nossa vida, às vezes crenças obsoletas, que não têm mais nada a ver com a gente. Quando eu tinha sete anos de idade, a minha mãe dizia, não atravessa a rua sozinho. Eu agora tenho 74. Você imagine se eu trouxer comigo esse sistema de crença que eu adquiri da minha mãe quando eu era criança. Para atravessar a rua, eu preciso chamar alguém. Quando eu tinha sete anos, isso era válido. Mas na idade que eu tenho hoje, isso ficou obsoleto. Só que, infelizmente, muitas das nossas prisões cognitivas continuam com a gente. Então, não só nós temos que melhorar a nossa cognição, e isso hoje é possível conhecendo melhor a nutrição, mas também nós temos que nos livrar dessa prisão cognitiva que nos limita tremendamente. Música Música Obrigado.